Não desisto fácil, não adianta, acredito muito no meu potencial. Nunca desisto e sempre acredito em você. Fala nação, eu sou a Gabriela Assis. Todo mundo me conhece como Gabi Assis. Tenho 23 anos, sou de São Paulo. Vim representar, vim reforçar a equipe da natação do Flamengo esse ano, pra temporada de 2023. Sou especialista nas provas de 120 peito, mas vim pra compor tudo, pra ajudar o Flamengo nessa temporada, pra ajudar o que for necessário, as provas que forem necessárias pra estar pontuando pro clube também. Comecei a nadar com 6 anos numa academia. Tive um destaque muito bom até meus 13, 14 anos. Até 2015 eu tava muito bem na natação, tinha pego seleção paulista, seleção brasileira, tinha ganhado já sul-americano de categoria. 2021 foi onde eu me destaquei mais. Eu peguei o sul-americano, peguei medalha no sul-americano. Foi quando eu fiz o terceiro melhor tempo da história da prova de 200 peito. E eu também ganhei o Finkel, na piscina de 25 metros, onde eu bati o recorde brasileiro na prova também. Minhas características na modalidade da natação, acredito que seja ser muito guerreira, não desisto fácil, não adianta. Tipo, se eu começar a prova atrás, ou se a prova sair de uma forma que eu não gostaria, eu não vou desistir, então eu não acho que eu vou entregar a prova fácil. Sempre pensar positivo e ter muita fé, e acreditar muito em mim, eu acredito muito no meu potencial. Para esse ano, eu quero muito pegar o Pan-americano, que vai ter, vai ter mundial. Mas o foco mesmo vai ser a Olimpíada em 2024, e passando pelo Pan, conseguindo alguma coisa no Pan também. O desafio eu acho mais difícil é sair de São Paulo. Eu nunca saí de São Paulo, eu nunca deixei minha família. Então, sair tudo, deixar minha família lá, e vir para cá, para ir atrás de um objetivo, um sonho meu, já está sendo um pouco difícil, mas eu tenho muita fé que tudo vai dar certo, tudo vai se ajeitar. Em 2016, eu perdi meu pai, foi um ano muito difícil para... só sou eu, minha mãe e minha irmã agora. E foi muito difícil para a gente entender tudo o que aconteceu, conseguir dar o passo para frente, e ficou só eu, minha mãe e minha irmã. E meu pai era o pilar da casa. A gente teve muita dificuldade por causa do falecimento do meu pai, a gente não se encontrou, cada um viveu um momento diferente. Então, a gente não estava muito unida. Minha mãe quis ser forte o tempo inteiro, e ela não deixava, ela não mostrava para mim, nem para minha irmã, fraqueza. Então, acabou que ao mesmo tempo de que minha mãe foi à rocha da casa, ela acabou, a gente acabou se distanciando um pouco. Nunca é fácil, mas agora a gente está conseguindo se adaptar, e por isso que foi muito difícil eu sair de São Paulo e vir para cá. O Flamengo tem uma estrutura surreal. Eu vim de um clube onde não tinha tanta estrutura, e eu cheguei aqui, eu me surpreendi muito positivamente. O Flamengo, ele tem o cuidar, tem a parte de nutrição, a parte de psicólogo, médico, todo mundo alinhado, trabalhando junto. Os técnicos estão super empolgados, super dispostos a mostrar que quer fazer dar certo. Então, eu estou muito feliz com isso. Eu não esperava que ia ter tanta estrutura assim, ia ser tão bem recebida, igual eu estou sendo. Eu nunca pensei em não ser atleta, eu acho que desde pequenininha, com seis anos, eu já estou nesse meio, sempre me destaquei, então eu nunca pensei em não ser atleta, não cheguei nesse ponto de pensar em outra coisa. Mas eu sou formada em educação física, talvez daqui a uns anos, eu venha trabalhar na área do esporte, não sei se é com a natação, mas eu gosto muito de preparação física, então seria alguma coisa nesse sentido. Acaba não tendo muito tempo para fazer nada, porque a nossa rotina é muito corrida, mas eu acabo assistindo Netflix, eu não gosto de sair muito, eu acho que agora aqui no Rio, eu vou acabar saindo um pouco mais, indo para a praia, aproveitando um pouquinho para descansar, ter a cabeça para não ficar trancada dentro de casa. Eu sou um pessoal assim, eu acho que a natação vai conseguir me trazer isso, que é viver bem, viver em harmonia com a minha família, não passar dificuldade, quando eu tiver minha família, não passar dificuldade, conseguir dar uma estrutura melhor para minha mãe, para minha irmã, para toda a minha família, eu acho que a natação consegue me fazer, dar esse passo e é isso. Tem uma frase que eu nunca esqueço, que eu sempre deixo ela sempre fresca na minha memória, que é nunca desista e sempre acredite em você. Isso leva para mim, para a minha vida, pessoal, profissional, acima de tudo a gente tem que acreditar em nós mesmos. Meu recado para toda a nação é, pode contar comigo, saiba que eu vou dar 100% em todos os momentos que eu for cair na água, eu vou sempre estar representando vocês, e eu vim para cá para conseguir coisas grandes, eu tenho certeza que eu vou conseguir, pode contar comigo, eu vou deixar todo mundo muito orgulhoso. Vem com a Flá TV no Mundial de Clubes, repórteres ao vivo no Rio e no Marrocos, viagem na transmissão ao vivo do Aeroflá, saindo do Ninho, embarcando com o time e decolando rumo a mais um grande desafio, os dois jogos do Mengão com convidados e atrações musicais. E preparamos vários programas especialmente para você. A Flá TV é mais Flamengo no Mundial para você. Uma cobertura completa e rubro negra. A Flá TV é mais Flá TV.